É a Martela Jardim, hein? Hoje estamos chegando É a Martela Jardim no comando Ninguém vai ficar parado Avisa que eu cheguei Tá tudo dominado Essa batida vai fazer o chão tremer Com as amigas você vai se remexer Quando você dançar, tem que rebolar Com as duas mãos pra cima, vai dançando sem parar Quando você dançar, você tem que rebolar Com as duas mãos pra cima, vai dançando sem parar Rebola, rebola, faz um coraçãozinho Rebola, rebola e manda um beijinho Rebola, rebola, faz um coraçãozinho Rebola, rebola e manda um beijinho Hoje estamos chegando É a Martela Jardim no comando Ninguém vai ficar parado Avisa que eu cheguei Tá tudo dominado Essa batida vai fazer o chão tremer Com as amigas você vai se remexer Quando você dançar, tem que rebolar Com as duas mãos pra cima, vai dançando sem parar Quando você dançar, você tem que rebolar Com as duas mãos pra cima, vai dançando sem parar Rebola, rebola, faz um coraçãozinho Rebola, rebola e manda um beijinho Rebola, rebola, faz um coraçãozinho Rebola, rebola e manda um beijinho Uh! Rebola, rebola e manda um beijinho Obrigado.